Você sabia que o Brasil é o maior exportador de frangos de corte? A carne de frango é um alimento excelente e que está presente na mesa de muitos lares, não só no Brasil, como no exterior. Você já pensou em criar frangos de corte? É uma atividade que dá uma expressiva rentabilidade, não precisa de grandes áreas e nem de grande mão de obra. Se você já atua na área, pode ter algumas dúvidas. Venha se qualificar conosco. Eu sou Marcelo Dias, médico veterinário com larga experiência em avicultura e lhe convido a conhecer e assistir o nosso curso de criação de frangos de corte. Legenda Adriana Zanotto